olá pessoal antes de começar o vídeo hoje é o wimbo xp completo de pulada 1 se quiser mais ver vídeos completo do wimbo xp animação então deixa para lá eles têm o wimbo xp comenta aí embaixo e se inscreve no canal e compartilhe e é só isso o xp completo de pulada 1 então assiste agora então e vamos começar isso é o wimbo xp e windows começar o vídeo e aí Música O próximo vídeo foi legal Agora, oba, oba, oba Ups, Winbo 7 Música 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 Wimbo apresenta hambúrguer Aqui vou eu o filme completo Música 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 Essa é a voz do pai chamando Música 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 Esse é o Winboess Vista e Wino XB apresenta O carro é diferente Gente, esse é o filme completo. A CIDADE NO BRASIL 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 Desculpa pessoal, o erro está muito bugado Wimbledon 2003, Minecraft Vista e EA Games, loja do EA E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.